O que é isso? A música do programa tá tocando? Beijinho, beijinho, tem que dar beijinho Beijinho Beijinho, por favor Tem que ir pra lá pra ver O que é isso? Colinho, colinho, colinho Alegria! Colinho, colinho, pega no colo Alegria! O que é isso? 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 Que palhaçada é essa? Eu posso saber? Chefinho, o que você está fazendo de cueca? Eu? Ih! Que palhaçada é essa? 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 Que palhaçada é essa?